Bem-vindos a Sobrevivência e Terapia. E a receita de hoje é um bolo rápido de milho. Simples, fácil, poucos minutos e o bolo vai ficar pronto. Tenho aqui três ovos, uma latinha de milho verde em conserva sem o líquido, é 170 gramas drenado. 200 gramas de açúcar, pode utilizar o açúcar que você costuma usar na sua casa. 200 gramas de farinha de milho fina ou fubá mimoso, é a mesma coisa. 100 ml de óleo vegetal e 200 ml de leite. Aqui eu tenho 15 gramas de fermento químico instantâneo. Então o primeiro passo é colocar todos esses ingredientes no liquidificador, exceto o fermento, e liquidificar até formar um creme. Por isso que é muito rápido. Já o meu forno está ligado para ir aquecendo e logo, logo o nosso bolo vai ficar pronto. Olha só que rapidez, pessoal. É bem fácil, é para quando chega aquela visita de última hora e você não sabe o que fazer. E o melhor de tudo é sem glúten. Um bolo sem glúten, para você que não pode consumir glúten, essa receita é perfeita. Então vamos liquidificar. E olha só, aqui é só bater até ficar esse creme, não tem mistério nenhum. Agora eu vou colocar o fermento e dar mais uma ligadinha, bem rapidinho, só para misturar o fermento. Assadeira untada, passei farinha de milho para enfarinhar. Essa assadeira tem 30 centímetros de comprimento por 20 de largura e 5 de altura. E olha a massa, pessoal. É bem líquida, é assim mesmo, tá? Então vou colocar aqui na assadeira e levar para assar. Forno aquecido a 180 graus. Logo, logo, nosso bolo vai estar pronto. 30 minutos, só com a parte de baixo ligada, não liguei o dourador. E o nosso bolo está pronto. Então agora eu vou retirar e já já mostro para vocês. E olha só, nosso bolo está pronto para o lanche da tarde. Ainda está quentinho, mas eu vou mostrar como que ficou a textura. Super macia, dá para ver aqui no cortar. E olha isso, pessoal. 30 minutinhos e olha que bolo maravilhoso que você pode ter aí na sua casa também. Então que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Continue nos acompanhando e até a próxima receita. E aí E aí E aí